O que é o segredo da reta? O que está do ladinho dele, do lado esquerdo. Você não sabe qual é. Nem daqui, nem daqui. Neste caso, o que você vai fazer? Você vai pegar o número que está à direita, menos o número que está à esquerda. Certo? Quanto é que vai dar isso daqui? Evidente, você vai tirar nada. Vai ficar com o quê? Só, senhores, que prestem atenção. Então, 7 quartos, que é a mesma coisa que 7 dividido por 4, que vai dar 1,75, não é um pulo. Isso são quantos pulos daqui até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulos. Neste caso, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços, e você sabe que esses 7 espaços têm uma distância de 7 quartos, Para, veja. Eu só dividi isso por 7. Você vai saber um espaço. É ou não é? Como é que faz essa divisão mesmo? Repete a primeira vezes e inverte a segunda? Aqui tem 1. É ou não é? Como é que multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Posso simplificar isso? Pode ser por 7? Olha! Sabe o que quer dizer? Que o segredo dela é 1 quarto. Ou seja, cada segmento desse está pulando de 1 quarto em 1 quarto. É ou não é? Então, quanto é que dá 0 mais 1 quarto? 1 quarto. Então, aqui você já sabe o que é 1 quarto. Mais 1 quarto. 1 quarto. 2 quartos. 2 quartos. Mais 1 quarto. 3 quartos. 3 quartos. Blindão! Já descobriu o Y? Qual é o Y? 3 quartos. Onde que tem 3 quartos aqui? É, senhores. Aqui está falando X e Y respectivamente. O que é respectivamente? Que tem que aparecer o X primeiro e o Y em segundo. Agora, presta atenção. Isso aqui já pode riscar. Pode ou não pode? É, não adiantou nada, né? Vai ter que ver o outro. Então, vem comigo. Aqui não é 0? Então, aqui é menos 1 quarto? Aqui é menos 2 quartos? Aqui é menos 3 quartos? Aqui é menos 4 quartos? Aqui é menos 5 quartos? Aqui é menos 6 quartos? Opa! Qual é o valor de X? 6 quartos. Olha ele aqui. 6 quartos. É a letra D ou não é? É fácil ou não é? Vamos para a próxima.